Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui. Bora de dicas para a Liga dos 150 mil aí no Rei do Pitaco, estaduais chegando na área nesse sabadão. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve para mais dicas. Tamo junto, bora lá! Então bora lá falar desses seis jogos aí para a Liga dos Estaduais, Liga dos 150 mil, né? Lembrando que o mercado fecha nesse sabadão aí às 15h59, porque o primeiro jogo ali é às 16h. Jogos bem interessantes aqui, a gente tem jogos do Carioca, do Paulista, do Campeonato Mineiro e do Campeonato Gaúcho, tá? E aí fica ligado nesse vídeo, assiste até o final que eu vou te mostrar algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro jogo aqui a gente tem Bangu contra Fluminense, né? O Fluminense ocupa nesse momento a segunda colocação aí do Campeonato Carioca, né? Está praticamente classificada ali para a próxima fase. Lembrando que o Campeonato Carioca tem algumas regras ali bem interessantes, né? Se eu não me engano tem a Taça Rio, né? Então esses times aí, o Bangu, né? Lembrando que o Aldax e a Portuguesa estão jogando nesse momento. E o Bangu tem chance aí de participar desse outro, né? Dessa outra fase do Campeonato Carioca aí, que é os times que não se classificaram ali entre os quatro primeiros, tá? Então esse time vai brigar aí, tem chance. Mas aqui é o seguinte, galera. O Fluminense é favorito, né? Para esse duelo. O time vem de três vitórias consecutivas aí. Pega essa equipe do Bangu, que está aqui, como eu mostrei para vocês, na sétima colocação e perdeu os dois últimos jogos, beleza? 16 horas, tá? Aí bora lá, galera. Olha só que interessante. Última rodada do Campeonato Mineiro. E aqui, rodada decisiva, principalmente para um time, não. Para um time, não. Para três times aí no Grupo C, que é o Grupo do Cruzeiro. Os três jogos válidos aí que o Redupitaco separou para a gente são esses aqui, ó. Às 16h30, lembrando que os três jogos são no mesmo horário ali. Às 16h30, a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Rodada decisiva. Vamos lá. Cruzeiro contra a Democrata de Sete Lagos, tá? Que é de outro grupo, né? Então, aqui o Cruzeiro tem muita vantagem no jogo. Precisa vencer, precisa golear, precisa convencer para poder tentar se classificar para a próxima fase. Então, o Cruzeiro está perigando aí. Pode não se classificar. E eu vou te mostrar o motivo. Não só pela péssima fase, pela péssima campanha. Não péssima, não é? Mas irregular ali que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro. Mas por isso aqui, ó. A gente tem América Mineiro já classificado para a próxima fase contra a Tombense, tá? Às 16h30, beleza? E Democrata, só que agora o Democrata é de Governador Valadares contra o Atlético Mineiro. E aí a gente vai lá para os grupos. Olha só. Grupo A. Atlético Mineiro já classificado. Lembrando que o Atlético Mineiro pode entrar ali com um time alternativo, porque já tem Libertadores semana que vem, no meio de semana que vem, tá? Então, viaja para jogar fora. Aqui é um negócio bem complicado. Então, o Atlético Mineiro, muito provavelmente, vai mandar um time em reserva aí para esse jogo, tá bom? Aqui o América já classificado também, garantido aí, né? O time avançou aí também na Copa do Brasil, se não me engano. Vou até olhar aqui se foi isso mesmo. É isso mesmo. Avançou e teria o jogo aí nessa semana também na Copa do Brasil. Só que parece que foi adiado. E aqui a Tombense é a mesma coisa. A Tombense avançou ali na Copa do Brasil, tá? E enfrenta o Retro no meio de semana. Enfrenta o Retro no meio de semana. E o Retro time Pernambuco, que avançou também na Copa do Brasil. Cruzeiro e Tombense, 11 pontos, tá? A primeira vaga que leva direto ali, né? Para a próxima fase. Lembrando que tem aí um outro... Tem outra regra aqui que vai levar mais times lá para a próxima fase também. Então, o Cruzeiro ainda tem mais chances. E o Democrata aqui com 10, beleza? E o Democrata enfrenta quem? O Democrata de Governador Valadares enfrenta o maior rival do Cruzeiro aí, né? E vai entrar com um time alternativo. O América já está classificado também. Enfrenta outro rival aqui no mesmo grupo. Então, já sabe como é que é. Vai ser complicado para o Cruzeiro aí. Precisa fazer a sua parte. Mas os outros times ali não devem ajudar, hein? Então, não queria dizer nada não. Jogos bem interessantes aí para você ficar de olho. Dá para apostar bastante no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai para cima com tudo aí. Para não depender desses outros resultados aí dos seus rivais, tá bom? No Campeonato Paulista às 18h30 teremos ali Corinthians contra Santo André. E esse jogo foi adiantado aí, né? Da rodada do Paulista por conta de... Não me pergunte por que foi adiantado aí. Porque os outros jogos todos são no domingo às 16h. E esse jogo do Corinthians aí foi adiantado ali. Vai ser no sábado às 18h30 contra Santo André. Lembrando que o Corinthians já está classificado lá no Campeonato Paulista. Não tem chance de fazer a melhor campanha. O Santo André não tem chance de classificar, né? Apesar de ter feito uma belíssima pontuação aí. Ter feito um grande campeonato paulista ali, né? Mas não conseguiu se classificar porque está no grupo do São Bernardo do Palmeiras. Aí complicou, hein? E aqui, olha a disputa também aqui no Campeonato Gaúcho. O jogo às 19h. Muito provavelmente com o mercado fechado a gente não vai ter as escalações. Nem do jogo do Corinthians ali. Esportivo contra Juventude. E vamos lá para você entender. Isso aqui também é um jogo muito importante. Faltando duas rodadas aí para acabar a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Nós temos aqui o seguinte. Juventude na sexta colocação. Tem chance de classificar. Tem chance de classificar. Nos últimos três jogos não perdeu. Mas também não convenceu ninguém. E aí, olha. Brasil de Pelotas briga. São José briga. Caxias briga. Ipiranga briga, né? O Internacional, o Grêmio já está classificado. O Grêmio já está praticamente encaminhado aqui. E a briga vai ser realmente entre esses times. O negócio aqui é os próximos jogos, né? O Juventude nessa rodada enfrenta fora de casa a equipe do Esportivo. Está lá na zona de rebaixamento. Está muito mal, tá? Só venceu um jogo, né? Então o Juventude tem grande chance de vencer o jogo. E está super pressionado. Porque vazou também na Copa do Brasil. Foi eliminado na Copa do Brasil por São Luís ou São José. Não lembro agora. Olha só os próximos jogos do Juventude. Juventude Esportivo, né? Esse daí que a gente vai analisar. Aí pega um adversário direto aí, cara. Brasil de Pelotas. Então vai depender de ganhar esse jogo. E aí vai decidir lá contra o Brasil de Pelotas. Só que não é só isso, né? O Caxias tem uma parada duríssima. Pega o Ipiranga aqui, né? E vão se enfrentar ali. Então a sorte do Juventude é isso. O Caxias e o Ipiranga se enfrentam. E o Caxias pega na última rodada aí o Avenida. Que é um time que está lá mais embaixo. Já o Ipiranga. Aí o Ipiranga deu ruim para o Ipiranga, né? Pega aqui, ó. O time do Caxias, né? Obviamente. Aí tem esse jogo aqui na próxima fase da Copa do Brasil, né? Que aí já complica. Porque o calendário fica complicado. E aí pega o Grêmio, mano. Na última rodada. Aí complicou aqui realmente para o time do Ipiranga. Mas é isso, né? Então, dito isso, já sabe onde tem que apostar. Apostar bastante ali no Juventude. Porque o Juventude tem que fazer o melhor jogo da vida contra um dos piores times aí do campeonato. Para poder se classificar ali para a fase decisiva aí de mata-mata do Campeonato Gaúcho. Beleza? Dito isso, bora montar os nossos times. Mas antes, queria apresentar para vocês aqui o nosso plano de sócio, né? R$29,90. R$89,90 é o anual. R$29,90 é o mensal. Você tem as mesmas dicas, né? A diferença ali é o tempo, né? Ou seja, você fica só um mês lá e testa lá. Vê as dicas lá. Times, dicas extras exclusivas. Times prontos. Os análises, estatísticas e muito mais. Primeiro link da descrição, beleza? Vai lá. Primeiro link na descrição. Clica lá, conhece. Vai lá ver como é que é. Né? Se quiser, tiver vontade de entrar aí ou tiver qualquer dúvida, chama a gente em qualquer rede social. Ó, e a nossa nova casa de apostas aqui, supertop3.bet. Vai lá, se cadastra. Fazendo seu primeiro depósito aí, você que é novo, se cadastrou agora, né? Pelo link do catarzinho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário afixado. Primeiro depósito. Fez o depósito de 5, ganha 10. Fez o depósito de 10, ganha 20. Fez o depósito de 50, ganha 100. Fez um de 100, ganha 200. E assim por diante, meu parceiro. Então vai lá, aproveita agora, faz seu cadastro aí e bora fazer as nossas apostas lá no supertop3.bet, onde eu tô fazendo as minhas também, hein? Vem comigo. E agora já estamos aqui sem mais enrolas. Fizemos uma super análise aí pra vocês, pra ajudar vocês aí na Liga dos 150 mil. Lembrando que eu fiquei na décima colocação semana passada, hein? Quase, quase que a gente mita ali. Não, a gente mitou, né? Quase, quase que a gente pega uma premiação muito mais top ali. Fiquei entre os 10, galera. Fiquei entre os 10. Foi por pouco, foi por pouco. Então acompanha a gente nas redes sociais aí. A gente tá mitando sempre. Tem dicas extras exclusivas pra vocês aí. Tem muita informação. Então vem com a gente. Bora lá. Vamos montar os nossos times aqui, ó. Lembrando que dá pra montar dobronada também. Tem vários jogos aí, jogos decisivos. Cara, olha só. Vamos lá. SG's aqui, cara. Corinthians jogando em casa é muito forte, né? Muito forte. Vale a pena. Se bem que o jogo não vale tanto assim. Mas pra campanha do Corinthians é interessante, né? Ficar nas melhores posições ali, né? Claro que o Corinthians não tem chance de ser líder ou a segunda melhor campanha. Mas o Corinthians jogando em casa é muito forte. Então é um bom SG. Cruzeirão, mano. Vai fazer de tudo pra vencer esse jogo aí. Pra não ter problema, né? Pega ali... Se eu não me engano, eu não sei. Esse daqui é o democrata... É o democrata de Sete Lagoas, né? Então é isso. Fluminense, Flusão. Muito, muito também aqui SG. América, não sei como é que é. Também tem uma equipe ali que jogou Série B o ano passado, né? Então é uma equipe boba não, tá? Tá aí na Copa do Brasil. O América, não sei como é que vai. Deve fazer alguns testes ali. Porque já tá classificado também. Caminhada aí. Tem Copa do Brasil também. Então eu apostaria pra gols nesse jogo aqui. Esportivo contra Juventude. Juventude, com certeza. E aqui, Atlético Mineiro e Democrata de Governador Valadares. Aí, cara, eu não apostaria tanto assim também no Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro tem viagem aí pra Copa Libertadores. Vai enfrentar o Milionários aí fora de casa. Então deve mandar uma equipe alternativa. Já tá praticamente encaminhada aí na primeira fase do Campeonato Mineiro. E é isso. O que nós vamos fazer, hein? Cara, eu vou... O Cruzeirão ali, a defesa do Cruzeiro é difícil. Mas eu vou... Vamos de Cruzeiro, meu parceiro. Vamos de Cruzeiro. Não tem medo de apostar, não. Não pode ter medo de apostar, não. Quem tem medo de apostar aí, meu parceiro, não dá certo. Tem que apostar, cara. Vamos apostar aqui. Vamos colocar a defesa do Cruzeiro. Cruzeiro tá pressionado. Precisa dessa classificação aí. Então fechamos o Cruzeiro aqui. Vamos tirar os filtros. E já vamos lá, meu parceiro. Olha só. Medica. Ah, Arias não tem como, né? Arias muito brabo. Renata Augusto, Fausto Vera voltando aí. Tá abaixo. Zarateu. Deve jogar, né? Tá voltando aí aos poucos. Você já conhece o Zarateu, né? Ele vai ter oportunidade nesse jogo aí. Muito provavelmente vai ser o protagonista. Então já vamos com ele, né? Ah, mas você não disse que o Atlético Mineiro vai em reserva? Não vai com titular? Por isso mesmo. Porque ele vai querer mostrar o jogo dele ali nesse jogo. E aí a gente coloca. Mateuzinho voando. Jogando muita bola, tá? Do América. Vale a pena. Neto Moura ali vale também. Boldrin fez um ótimo jogo aí, né? Mandaka, Mito também. Muita média básica. Dudu Vieira. Vale até a pena ali. Tem média básica. Gerson Magrão. Velho conhecido. Mas tem um jogo difícil contra o Corinthians. Vinícius Barba. Renatinho. Renatinho aí do Bangu, né? Mas pensando ali em média básica. Uma aposta ousada. Deixa eu ver aqui o que mais. Nicão na dúvida. Nicão vale a pena, tá? Nicão vale a pena. Nesse jogo aí. Eu já vou de Nicão aqui, cara. E vou fechar aqui. Não vou com o Renato Augusto, hein? Vou colocar o Mateuzinho aqui. O cara tá brabo. O cara tá numa fase excepcional. Não jogou no último jogo aí. Pode ser que nesse daí jogue. Ou então não, né? Mas a gente fica de olho. Roger Guerd, artilheiro aí do Campeonato Paulista, né? O cara tá brabo. Tá fazendo gol ali direto. Cano? Esquece, né? Não tem como. Vargas vai ter oportunidade. Gilberto e Bruno Rodrigues. Gilberto já bateu o pênalti. Bruno Rodrigues bateu o pênalti com o Gilberto em campo. Então tá difícil, né? Rodrigo Rodrigues. Artilheiro lá do time. Lá no Campeonato Gaúcho. Quequê, Danilo Amorim, José Hugo, Pablo, Diogo, Talhari aí, né? Do Santo André. Deixa eu ver o que a gente destacaria aqui mais. Mateuzinho, Pablinho, Brandão. Brandão vale a pena ali, né? Romero aí na dúvida. Pavon, Ademir, tá? Esses jogadores podem jogar aí. E a dúvida múltipla ali sempre nesse ataque do América aí, né? Que não dá pra descobrir quem é que joga. Só tem na escalação, né? Da Dalbel Monte, Felipe Azevedo, da Dalbel Monte jogando pelos lados, mais velocidade. Felipe Azevedo também pelos lados. Aloysio como centroavante. Henrique Almeida também ali como espécie de centroavante. Pode ter o pênalti, né? O Aloysio. Aí tem o Elton Paulista ali que tá nulo também. Pode entrar. Então, cara, muito nome. Mas o que que eu vou fazer? Cara, eu vou colocar o Gilbertão, hein? Vamos de Gilberto. Fechamos Gilberto e vou colocar o Yuri Alberto no banco. Fechamos assim o nosso time. É isso aí, ó. Tá aí um bom time. Time bem competitivo ali. Apostamos nessa defesa, né? Colocamos ali os melhores do meio pra frente. Basicamente os melhores. E tamo junto, meu parceiro. Monta o seu time aí e coloca vários SG's ali, né? Se você tiver mais banca, dá pra apostar mais. Valeu, valeu. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Não se esquece aí de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram. Todos os grupos grátis. Tem o nosso plano de sócio. Tem a nossa nova casa de aposta. Clica aí nos links também. Até mais. Tamo junto.